Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que os irmãos e as irmãs se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, nós estamos sendo transferidos aqui da esfera terrenal para a esfera espiritual. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos invocar o nome do Senhor. Depender desse nome tão precioso. Esse nome está acima de todo nome. É nesse nome, amados irmãos e amadas irmãs, que eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus. É só nós perseverarmos. E vamos pedir ao nosso Senhor para perseverarmos, invocando o teu nome. Amém, amados? Amém, amados? E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza estamos cheios de Deus. Porque eu estou todo vazio para receber mais e mais do Senhor. Estou livre das preocupações, livre de muitas coisas que ainda podem nos pegar cedinho, assim que nós acordarmos. Aí sim, nós podemos ir à Bíblia para ler o que Deus tem para falar aos nossos corações. Por isso que é bom nós irmos vazios, como uma folha em branca, para Deus escrever aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, hoje são 27, Ele pede para mim e vocês. Exo 4 e 5, Mateus 18, 1 ao 22, Salmos 22, 19 ao 31 e Provérbios 5, 15 ao 21. Leiam com calma, deixe o Senhor entrar mais e mais no seu ser. Amém, amados? Amém, amadas? Amados, por isso que eu sempre digo, quando o Senhor entra no nosso ser, com certeza a transformação é instantânea. Porque quanto mais Ele entra, mais o nosso ser vai se inundindo com sua palavra. Louvado seja Deus e, graças a Deus, hoje, depois que nós lemos a Bíblia, com certeza estamos firmes, cheios da palavra, o Senhor tem falado aos nossos corações. Aí sim, amados irmãos e amadas irmãs. Aí nós podemos abrir também o Alimento Diário. Hoje a série é, Deus nos chama para o seu reino e glória, louvado seja Deus. Então, amados e amadas irmãs, vamos ouvir a voz do Senhor, nos chamando todos os momentos para o seu reino e glória, louvado seja Deus. E também o título geral é, A Perseverança da Esperança. Oh, Senhor Jesus, essa esperança, amados e amadas irmãs, é uma esperança que a gente não vê. Não é essa esperança que a gente vê. Se eu estou vendo a esperança, uma coisa que eu estou vendo, não é a esperança, eu já estou vendo. Mas a verdadeira esperança é o próprio Senhor. Eu não estou vendo Jesus, mas eu estou sentindo ele dentro de mim. Amém, amados? Amém, amadas? Aí depois que nós lemos o título de o nosso querido Pedro Dong, um irmão igual a mim, a vocês, mas que sempre está na presença de Deus. E ele vai à presença de Deus, sente o Senhor. Não é porque ele é mais do que eu e vocês, é porque é uma necessidade dele que também pode ser a nossa necessidade, a presença de Deus, todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é o Labor de Amor 1, louvado seja Deus. Então, esse labor de amor é quem labuta na palavra, quem cava a palavra, para passar para mim e vocês as pepitas preciosas que tem na palavra de Deus. Amém? Nos encorajando também de procurar essas pepitas. Louvado seja Deus. E hoje é quarta-feira, semana 1. Tem vários capítulos e versículos que, com certeza, eu e vocês já lemos, com certeza. E é bom reler novamente. Esses capítulos e versículos, hoje, está muito claro o que Deus quer com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Leiam com calma. Dependendo do Espírito. Tem uma hora a ler também. E senhora leia para nós lermos orando. Amém, amados? Amém, amadas? E é texto da adolescência. Primeiro texto da adolescência, 2, 10. Olha o que diz para mim vocês. Vós e Deus, sois testemunhas do modo porque piedosa. Por que piedosa? Justo e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credem. Vós e Deus, sois testemunhas. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Paulo, aqui falando, Paulo, se testemunha a adolescência. Vós e Deus, sois testemunhas. Do modo porque piedosa. Justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credem. Paulo, aqui, estava dizendo aos testemunhas que eles eram testemunhas. O que Deus tinha feito na vida deles. O que Paulo tinha falado para eles. E aí eles pegaram, dá para você entender, dá para eles pegaram com tanta apresco a palavra. Que eles foram testemunhas na Macedônia, em toda a redondeza ali. Isso, amados e amadas irmãs, é para ser o nosso, é para ser um exemplo para mim e vocês. Também, está aberto para Deus, para nós darmos esse testemunho e ser modelos para outras regiões. Amém? Louvado seja Deus. E hoje vai falar sobre o labor de amor. O labor de amor são pessoas, irmãos ou irmãs, que labutam na palavra. Catam a palavra. Cavam a palavra. Até encontrar as pepitas. Louvado seja Deus. E aqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o irmão vem dando muitos exemplos bons. E ele começa dizendo. A obra de fé é o primeiro passo da nossa caminhada cristã. Assim que nós cremos, já recebemos fé. Lembre-se disso. Ao que em Jesus, pela fé passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Está vendo? Nesse sentido, a fé é como a raiz de uma planta ou a base de um edifício. É verdade. Quando nós cremos, nós, assim que nós cremos, já começa a ser arraigado. Essa fé em cada um de nós. É necessário haver esse fundamento para que uma planta cresça e um edifício seja construído. É verdade. Para dar um exemplo de edifício, se você não cava a velha, cavar bem, para chegar no canto bem duro, que segure o alicerce, aí o negócio pega. Por isso que aqui, nesse sentido do edifício, é falando sobre edifício e construção. Viu, gente? Foi exatamente o que aconteceu com os cristãos de terça adolescência. E o que aconteceu, e o que acontece, aliás, conosco, pela fé. Tantos eles, como nós, fomos conectados com Deus. E assim nos tornamos parte da igreja, o corpo de Cristo, aqui na terra. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos, vamos se abrir mais para esse Deus, se arraigar mais dentro do nosso ser. Amém? Louvado seja Deus. Tendo isso ocorrido, agora devemos buscar o segundo estágio da nossa experiência cristã. O labor de amor. Oh, coisa maravilhosa. Vamos buscar, gente, esse labor de amor. Leamos. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade, da vossa fé, da abrignação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele diz, a palavra abnegação do grego, do grego, copse, chama-se copse, né? O significado pode ser traduzido para labor, um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. É verdade. Quando nós catamos a palavra, muitas vezes a gente cata a palavra, caça profundamente a palavra e dá aquele aborrecimento, aquela fadiga. Mas, se eu e vocês estiverem realmente completamente abertos para o Senhor, com certeza esse aborrecimento não tem nem essa fadiga. Pelo contrário, é só desfrute, só regozijo. Certo, amados? Certo, amados? Portanto, vamos catar sim a palavra com o coração de agradecimento ao nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus. É o que ele diz, isso quer dizer que depois da maravilhosa experiência que tivemos ao conectarmos com Deus, por meio da fé, temos um longo caminho pela frente que vai requerer de cada um de nós um labor de amor. É verdade. Nós sabemos que não é fácil. Depois que nós queremos, parecem muitas coisas, mas nós temos que, isso é só o início, mas nós temos que continuar e deixar o Senhor falar aos nossos corações. Amém? Para que nós possamos passar também esse labor de amor para outras pessoas. Aí aqui ele diz, isso acontece porque apesar de nosso espírito ter sido regenerado, porque ele estava morto, nosso espírito não estava morto, mas ele regenerado, o Espírito de Deus entrou, se mescou com o nosso espírito, aí regenerou, reavivou o nosso espírito. Nossa alma ainda permanece sob a influência, está vendo aí, do velho homem e precisa ser transformada. Oh, Senhor Jesus. Ele diz em nossos relacionamentos diários e também com os irmãos da igreja. Será que ainda vemos em nós sinais de um, de uma mente com pensamento vã e impuros? Uma pergunta, não é? Ou vontades individualistas e emoções? E emoções que nos impelem a amar mais a nós mesmos e nos importar menos com o próximo. Isso, amados e amadas irmãs, é muito sério aqui. Às vezes, no meio de nós, pode ter muitas vezes isso mesmo. Nosso relacionamento, nós ter as vontades individuais, as emoções. Oh, Senhor, mas eu e vocês precisamos pedir ao Senhor um coração que possa suportar tudo isso aqui e não deixar essas vontades individuais tomar o nosso coração. Amém, amados? Amém, amadas? É Deus, precisamos ter um labor de amor para realizar o longo trabalho que temos pela frente. É o que eu e vocês precisamos. Um trabalho intenso que trará, em alguns momentos, aborrecimento e fadiga. Você está disposto a andar nesse caminho? Que é uma pergunta. Oh, espero que a resposta seja afirmativa, pois teremos uma grande recompensa pela frente. Portanto, amados e amadas irmãs, aqui é um encorajamento muito bom para nós. Eu e vocês precisamos estar disposto a andar nesse caminho, mesmo sendo árduo. Se eu e vocês formos olhar e sentir o que Deus passou por aqui, né gente? Um caminho árduo, mas ele não desistiu, não retrocedeu. Pelo contrário, ele avançou. O nosso Senhor, ele nunca retrocedeu. Ele sempre avançou. Então, eu e vocês estamos dizendo, estamos seguindo a Jesus. Aí qualquer coisinha queremos retroceder. Não, não, não. Vamos avançar. E seguir o exemplo do Senhor. Ele é o verdadeiro exemplo. Lembre-se disso. Para que a igreja, Para que a igreja, que é o organismo do Senhor na terra, seja edificada, é necessário que haja modelos. Olha aqui, amados. Olha aqui, amadas. Exemplo para os demais membros do corpo. Se eu e vocês não der exemplo, os outros que creram, vão olhar e vão dizer, não, eu não vou querer isso aí para mim, não. Por isso que é bom nós se esmerilhar na palavra. Deixar a palavra realmente fazer um reboliço dentro de nós. para que esse reboliço sirva de experiência para os próximos que estão crendo no Senhor. Amém? A experiência dos cristãos em Testemunhas foi forte e vitoriosa, porque eles tiveram bons modelos, está vendo? Que serviram de referência entre eles. Já diz tudo, né? Que eles receberam, foi tão forte para eles que eles serviram de modelos. Para ir para Macedônia e Acaia, para aquela redondeza toda. Eles foram modelos. E eu creio que muitos creram através deles. Muitas igrejas. Aí, vou dar um pulzinho aqui. Ele diz assim, Pedro fala sobre essa, diz que muitos não sabem, né? Ele diz assim, Sou testemunha de como o Esasmar se esmerita em estudar e transmitir com muita clareza e didática os princípios escatológicos. Estudo sobre o final dos tempos, que estão registrados nas escrituras. Em alguns momentos percebo que ele chega a ficar sem fulgo em suas mensagens, diante de tanto esforço na transmissão do conteúdo. Realmente acontece isso mesmo. Olho para ele e me pergunto. Quantas pessoas sabem do amor desse irmão? Ele não recebe nenhum dinheiro pelas mensagens que estão dadas em conferência. Os apóstolos que servem ao meu lado fazê-los por amor ao Senhor e às igrejas. Portanto, amados e amadas irmãs que estão em dúvida, esses irmãos não recebem nenhum tostão. Eles vivem pela graça, pela misericórdia de Deus. E olhem que eles esmerilham realmente na palavra. Essa palavra, quando eles estão falando, a gente sabe que vem realmente que Deus mostra a cada um deles como proceder aqui na terra. Isso é para ser também o nosso viver, amados e amadas irmãs. Temos que esmerilhar na palavra, deixar essa palavra transformar primeiro a nós. Amém? Louvá-se a Deus. Eu vou ler aqui só uma frase que me chamou muita atenção. Diz assim, preferimos trabalhar com fadigas e aborrecimento para gerar o que realmente importa para Deus, que é a edificação da igreja. Até um viver refém das riquezas da terra. O irmão mostra muito claro. Eles preferem trabalhar com muitas fadigas na palavra. Por quê? Porque é um viver que realmente importa a Deus, da edificação da igreja. É isso que todos nós devemos fazer. Ver esses exemplos dos irmãos e fazer do mesmo jeito. É por isso que ele diz assim, esse é o nosso encargo. Eles estão em cargo no coração, realmente, de edificar a igreja. Que eu e vocês possamos também ter esse encargo, amados e amadas irmãs, de edificar a igreja. E por fim, ele fecha dizendo, esse é o modelo que a igreja em terça adolescente teve, o modelo que esperamos encontrar em todas as igrejas. Essa é a disposição que cada pai e mãe deve ter em sua casa para que toda a família seja salva. Olha a advertência para nós. Não esperamos reconhecimento em algo ou algo em troca. Vamos doar-nos intensamente e nos fadigarmos para pregar o evangelho com labor de amor. Aleluia. Portanto, aqui o encargo dos irmãos é muito grande com relação à edificação da igreja. Então, eu e vocês, amados e amadas irmãs, vamos também nos esmerilhar na palavra. Vamos lá mutar nessa palavra. Vamos catar as pepitas para encorajar a outros irmãos. Amém? Esse é o encorajamento desse irmão. Pedro Drong, que ele está nos dizendo aqui na sua palavra. Amém? Louvaça a Deus que hoje vocês possam ter ouvido mais uma pequena pepita da palavra que possa servir de ajuda para cada um de nós. Não esqueça, amados. O amor e amor, se eu e vocês deixar Deus trabalhar, com certeza vai fazer muito efeito e diferença em qualquer lugar e situação. Amém? Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Sim! Tchau! 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 Tchau!